Na sessão da Câmara de Vereadores de Fagopilha da última terça-feira, no espaço destinado às explicações dos vereadores, dois parlamentares trataram sobre a situação da falta de ambulâncias no SAMU de Fagopilha. Roque Severnini, do PSB, e Clarice Baú, do Progressistas, abordaram o tema em seus espaços regimentais na Casa Legislativa. O primeiro a levantar o assunto foi o vereador do PSB, Roque Severnini, disse que o fato do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ter ficado sem ambulância em Fagopilha demonstra a falta de planejamento da administração municipal e deixa a população que necessita do serviço sem o atendimento necessário. Eu gostaria só de abordar um tema que foi motivo de algumas entrevistas de pessoas nessa semana que passou, é sobre as ambulâncias do SAMU. Nós tivemos aí uma preocupação muito grande por parte do SAMU, por conta de que as duas ambulâncias lá existentes estavam em manutenção e também uma ambulância em que a Prefeitura cedia também estava em manutenção. O reflexo de uma falta total de planejamento, porque não é uma crítica, é uma constatação. Você tem duas ambulâncias do SAMU, deixa as duas entrar em manutenção. Tem uma ambulância que presta socorro que é cedida pela Prefeitura, deixa essa também entrar em manutenção. Então, se você não planeja para que essas ambulâncias estejam em funcionamento, demonstra que é o ritmo, mais ou menos, que segue. E hoje até fui entrevistado sobre a possibilidade de emendas para a área do SAMU e até ver se esse vereador poderia buscar alguma emenda, já que a lei mudou. E fraternalmente aqui, eu acho que a vereadora Clarice também foi iludida, porque veio um deputado, Afonso Rã, se não me engano, deu uma emenda para comprar uma ambulância. A Prefeitura recebeu a emenda para comprar a ambulância. A vereadora recebeu a informação que dava para comprar a ambulância. Aí depois o senhor vê que não dava para comprar a ambulância. E aí ficou a entrevista, ficou a foto, ficou a foto do deputado, prefeito e tal, e a ambulância não saiu. Então, realmente, a gente precisa repensar algumas ações de deputados com relação à cidade. E também frisei que a Prefeitura sobrou, o ano passado, 90, para concluir, senhor presidente, 94 milhões de reais em caixa. Daria para comprar, pelo menos, umas duas ambulâncias novas. A vereadora do Progressistas, Clarice Baú, apresentou o esclarecimento sobre a emenda parlamentar encaminhada pelo deputado federal do Progressistas, Afonso Rã. Só alguns esclarecimentos sobre a questão da ambulância. Creio que não posso ser uma pessoa a ser iludida, mas é uma interpretação do colega Roque. O histórico, veio uma verba de 200 mil reais do deputado Afonso Rã. Na época, e como todos sabem, de que não só na época como agora também, o vereador tem limitações. Ele não executa nada. Na verdade, ele sugere, ele indica. Então, o assessor do deputado veio, trouxe uma verba que nós tínhamos pedido há tempo, que poderia ser indicado, então, para a compra da ambulância do SAMU, diante das condições que se encontram essas ambulâncias. E fui informada pelo Executivo, que em 2021, no primeiro ano de governo, se faça justiça, foi feito um pedido junto ao Ministério da Saúde, através da 5ª Coordenadoria da Saúde, a reposição da frota do SAMU, tendo em vista como foi recebido, nesse governo, a frota do SAMU. A semana passada, tivemos, então, a notícia de que a farroupilha não foi ainda contemplada com esse lote da reposição, mas o município está cadastrado lá e continua na espera, então, da reposição da frota. Claro que não podemos cruzar os braços e esperar que o Ministério da Saúde mande logo ou não, não se sabe, não temos previsão. Então, agora, temos uma resolução 449 do Ministério da Saúde que pode, sim, ser comprado a ambulância com verba parlamentar, o que, na época, não se pôde fazer. Então, essa verba que veio do deputado Afonso Rã foi para a saúde, onde foi ocupado lá para atenção básica, para cumprimento de metas. Então, a população teve, sim, como ocupar essa verba que veio. Já estou finalizando. Então, só para deixar claro de que não foi possível comprar com aquela verba, mas agora é possível. Então, eu faço um chamamento para todos os vereadores, se possível, buscar verbas diante das condições que o nosso SAMU está e diante também de que agora tem a prerrogativa de emendas parlamentares estar autorizada a compra de ambulâncias. Então, a responsabilidade é do município, é do Estado, é federal e de todos nós também. Acho importante deixar claro aqui que a verba que veio foi ocupada, sim, para a saúde e agora estamos em busca de nova verba para conseguir a aquisição, então, dessa ambulância do SAMU, porque agora está autorizado por uma resolução. As manifestações dos dois vereadores ocorreram nos minutos finais da sessão ordinária da última terça-feira à noite. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.